Agora sim, é a vez de Josete Férez, que está aqui do meu lado, que ensina a música há quantos anos, meu bem? Você está sentado, né? Ela tem um humor incrível. Quantos anos você está nessa área da música? Eu acho que tem que fazer as contas, mas são 70, 70, acho que 72 ou 72. Está aí pra lá, está ótimo tudo isso. Eu comecei muito cedo. Você começou muito cedo, tanto que eu soube de uma fofoca quando eu vim pra cá, que você estudou junto com o Villa-Lobos, é verdade isso? Junto não, eu estudei com ele. Com ele? Ele foi meu professor no curso de cantor fiônico no Rio. Que incrível. Escola Nacional de Cantor Fiônico. E como é que ele era como pessoa, o Villa-Lobos? Ele era o cariocão, essa é a palavra certa. Entendi, é uma boa definição. Ele era muito espontâneo, era muito alegre, mas ao mesmo tempo era turbulento. É um cariocão, é verdade. E estourava, e dava risada. Mas como professor, ele era uma pessoa muito agradável. Eu acredito, e um talento incrível, e deixou uma herança incrível pra gente. Olha, eu só sinto que naquela época não tinha gravador, não tinha celular, que ele fazia coisas incríveis com os alunos cantando. Verdade, em sala de aula. O trabalho que ele chamava de Mano Sof, que chama Mano Sof, é a música através das mãos, né? Ele ia, pelos movimentos que ele fazia, ele ia orientando o que a gente devia cantar. Isso em quatro vozes, era coisa maravilhosa, a gente saia planando da aula. E a música arrepia a gente, né, José? Mas tudo isso ficou no ar, perdeu, porque se fosse um pintor, ficavam as pinturas. Ficou na sua memória, isso não se perdeu. Olha que interessante. Só não dá pra passar isso pra todo mundo, né? Essas imagens. Pra gente entender a riqueza dele, né, como músico. A música, o que você acha que a música traz de melhor pras pessoas, tendo vivido a sua vida em função da música? Nesses anos todos que você ensinou crianças, adultos, você desenvolveu um método, não é? Que é seu, que é pessoal, que é usado hoje. Eu não chamo de método, mas eu... é o que eu trabalho. Ela é muito, vamos dizer assim, qual que é a palavra certa, produção, quando a pessoa é muito modesta? É essa a palavra. A Josete é muito modesta, porque ela é uma pessoa da área da música com reconhecimento incrível e que dá aula há tanto tempo. E o que é que a música deixa melhor pras pessoas? Eu acho que ela humaniza mais as pessoas. As pessoas ficam mais humanas, mais mansas, mais calmas, ou mais tratáveis, é uma palavra meio esquisita, mas é... Boa palavra, boa palavra. Então, mais afetivas, mais amorosas, ela... é isso, é isso. Sensíveis, talvez. Mais sensíveis, mas é uma coisa tão interessante, a gente nota isso nas crianças. Sim. O modo que elas reagem, como elas vão modificando com o tempo. E dá pra sentir isso, que a música vai modificando. Porque a música, você expressa o sentimento sem falar. É verdade. Que bacana. Agora, tem mais uma curiosidade, que eu queria saber de você, que também me fofocaram. É verdade que você trocou cartas com... Com o Monteiro Lobato. E falaram que José te trocou cartas com o Monteiro Lobato. Além de ter estudado música com... Eu tenho um amigo meu que disse que eu pareço o Forrest Gigante. Mas você viajou, mas você foi muito pra lá e pra cá e teve vivências incríveis, não é? Sabe, sei lá, eu sou muito curiosa de fazer pesquisa. Eu pesquiso muito, eu leio muito e com a história de ter filhos no exterior, eles me mandam livros, mandam material que eles descobrem. Então, eu posso me atualizar também, né? Mas, quando pequena, eu gostava muito do Monteiro Lobato e é o que é o Harry Potter agora. É verdade, é um contador de histórias, né? Mas, ele tinha uma qualidade, ele não deixava uma carta sem responder. Verdade. Eu falava tanta bobagem, escrevia tanta besteira. Não acho, não acredito nisso. Uma menina de 12 anos, 13 anos, com cabeça de 5, né? Então, sabe, às vezes a carta demorava um pouco. Eu escrevia pra perguntar se ele estava sentindo comigo, se eu tinha feito alguma coisa. Eu entendi. Você desenvolveu um relacionamento afetivo com o Monteiro Lobato. Porque aquele homem tinha, talvez, eu tinha um cunhado que dizia isso, ele faz isso, faz isso pra ter gente pra comprar os livros dele. Não acredito, ele tinha uma sensibilidade. Duas vezes eu fui visitá-lo. E pelo jeito que ele tratava, era como um pai falando com a filha. Entendi. A primeira vez que ele me viu, eu me lembro, ele morava no Hotel Terminus nessa época, ele abriu a porta, ele estava vestindo o paletó, ele estava com aqueles coletes que tinha, que tinha relógio. Ele abriu a porta e falou, será um benedito, você por aqui. Ele era muito simples, né? Ele era. Então, era assim, uma coisa de criança. Fica aqui a nossa homenagem pra você, viu? Muito, muito receptiva, como você sempre foi. Mãe de Cláudia e mais duas moças que vivem música também. Deixe meu beijo pra elas, pros seus filhos, pra sua família. Acho que Jundiaí queria te deixar um beijo especial no Dia da Música. Ai, muito obrigada. Tá bom? Obrigada, amor. Obrigada e a nossa homenagem pra você. Ai, muito obrigada. Fiquei muito honrada. E nós muito felizes, viu? Tchau, até o próximo programa.